Oi meninas, olha eu aqui de novo com mais um recebidos da Set Place, vou tá abrindo aqui com vocês, mostrando pra vocês. Pra quem não sabe, a Set Place é a minha parceria de caixinhas de acetato, né? Já tenho essa parceria há um tempão, vou tá mostrando aqui pra vocês que ainda não conhecem, tá conhecendo e correr lá pra tá adquirindo. Vou abrir aqui a embalagem e já volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, abri aqui, tá bem, bem embaladinho. Eles me mandaram dois pacotes da caixinha PX3, cada pacote contém 10 unidades, tá? Essa caixinha PX3, ela tem um tamanho de 12x12, né? E altura de 6. Então essa caixinha, eu utilizo muito ela, porque ela serve certinho os sapatinhos que eu trabalho aqui no canal, que são os sapatinhos RN, no tamanho de 8cm até 12, tá? Esse aqui é o panfleto da Set Place, esse aqui é os outros produtos que eles vendem lá, tá? Então no site vocês podem tá tirando tempinho pra conhecer os produtos que eles vendem lá. Então meninas, essa caixinha, ela é um tamanho ideal pra tá colocando os sapatinhos que eu confecciono aqui no canal, que são os sapatinhos com solinhas de crochê, tá certo? Então assim, pra montar é super fácil de montar elas, né? Não tem segredo, não tem mistério. Eu vou tá mostrando agora alguns sapatinhos dentro dessa caixinha. Tá aqui meninas, ó, estou com alguns sapatinhos aqui dentro. Todos esses modelinhos já tem aqui no canal. Esse aqui é o sapatinho Ana, esse é o sapatinho tênis luxo, esse aqui é o pagarta Thaís e esse é o chinelinho Emílio. Todos eles já tem vídeo aqui no canal. Olha como que fica os sapatinhos dentro das caixinhas de acetato. Ela é bem transparente, ó, como vocês podem ver. Super, assim, linda. Eu adoro essas caixinhas, eu amo elas de paixão. E o diferencial dela, tá? É que ela tem esse aqui, ó, pra prender a tampinha. Então não é necessário você tá colando durex ou coisa do tipo aqui pra tá segurando. Ela tem essa linguetinha aqui que daí você segura aqui, né? Super fácil de montar. E aí, esse tamanho, meninas, é um tamanho que eu uso, né? Pra pôr os sapatinhos tamanho RN até 12 centímetros. Algumas meninas questionam que essa caixinha, a PX3, não cabe os sapatinhos com solinha emborrachado. E para isso, a Asset Place criou uma outra linha de caixinhas de acetato, né? Com tamanho maior que caibam os sapatinhos com as solinhas emborrachadas. Eu vou tá deixando somente um sapatinho, uma caixinha aqui, pra ver se vocês conseguem notar a diferença. Então, essa caixinha, ela é maior, sabe? Ela é bem maior zona. Ela é a PX2, 3, 4. Olha aqui a diferença, ó. Se vocês veem, ó, ela é bem maior. Ela é 14, 14 e a altura dela é 7. Então, ela foi feita especialmente para vocês, meninas, que trabalham com solinha emborrachado e querem colocar os seus sapatinhos nas caixinhas de acetato também. Então, essa aqui é a PX3. PX3. Essa aqui é a menorzinha, que é a 12 por 12 e a altura 6. Essa maior zona é a PX2, 3, 4. Ela é 14 por 14 e a altura 7. Também é o mesmo modelo da caixinha menor. Tem aqui a linguetinha pra segurar, né? A transparência é a mesma coisa. O material é de primeira. Então, meninas, se vocês querem adquirir essa caixinha de acetato, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site da Acetplace. Quando você clicar nesse link, já vai abrir a página que tem todas as caixinhas, né? Que eu utilizo para os sapatinhos de crochê, que eu já falei aqui no meu canal, com a parceria com eles. Lembrando, meninas, não esqueçam de usar o meu cupom de desconto, YARINHA, com Y, né? Pra vocês terem um descontinho na hora da sua compra. Certo, meninas? Então, mais de uma vez, muito obrigado a Acetplace pela parceria, pela confiança, pelo carinho com as minhas meninas, tá? E assim que for tendo promoções, vou estar postando no Instagram do canal, no grupo do Facebook, grupo Aprendendo Crochê com Yarinha Nascimento. E o Instagram do canal é arroba canal ponto Yarinha com Y ponto Nascimento. Certo, meninas? Mas vai estar tudo aqui na descrição desse vídeo, as informações para as caixinhas de acetatos. Então, beijo, beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!